Todo mundo com a garrafinha na mão. Eu vi todo mundo a minha água. Eu vou colocar aqui, ó, pra apoiar o celular. Mas é o seguinte, já tinha alguns dias que eu tava sentindo esse incômodo nos rins. Mas como não chegava a ser uma cólica, né, meu amor? Então, eu tava ali tentando aguentar essa cólica. A dor, né? Essa cólica. Mas não tava conseguindo dormir direito, enfim. Pelo que você me contou, vê se é isso mesmo. Não era uma dor, mas era um incômodo. Bem grande, exatamente. Não chegava a ser aquela cólica de rir, né, Lului? E às vezes também pode ir às vezes mal. E a minha irmã já teve problema grave no rin. Então, no fim, ontem resolvemos ir pro hospital pra ter certeza que não era nada mais... Papai veio também, né? Sério. E aí a gente tá esperando agora só sair mais um resultado, né? Pra fechar o diagnóstico.